Fala amigo marceneiro, beleza? Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje a gente vai apresentar para vocês 4 máquinas da nossa linha de serras de bancada. Fechou? Desde a mais compacta até a mais robusta. Vem com a gente! Vamos começar com a nossa serra de bancada SC600i. Uma serra de bancada econômica e de qualidade, feita para quem quer investir pouco e ter um ótimo retorno no dia a dia. Vale ressaltar que a SC600i é indicada para serviços leves, tanto para o robista como para o artesão. No caso de marceneiros profissionais, ela também pode ser muito útil, podendo ser usada como uma serra auxiliar ou secundária. Sua potência é de 1800 watts, trabalhando com velocidade de 4800 RPM. Está disponível em 110 ou 220 volts. Sua área de trabalho é de 465 milímetros por 650 milímetros. Conta com uma guia paralela em alumínio, desenvolvida para oferecer maior precisão nos cortes. A máquina acompanha sistema anti-recuo, oferecendo maior segurança na execução dos cortes. Foi projetada para trabalhar com lâminas de 10 polegadas. Conta com eixo inclinável em até 45 graus, possibilitando a execução de cortes retos ou inclinados. É uma máquina super leve, pesando apenas 22 quilos. O principal diferencial da SC600i é seu preço baixo e tamanho compacto. A gente vai passar uma peça aqui nela, para vocês verem ao vivo e sem corte, como funciona essa máquina. Então, pessoal, aqui em uma madeira um pouquinho mais dura. Um corte macio e preciso. Agora vamos conhecer a serra de bancada SC650i. Sua potência é de 1500 watts, trabalhando com velocidade de 5000 RPM. Está disponível em 110 ou 220 volts. Possui mesa fixa e mesa móvel, no mesmo estilo de uma esquadrejadeira. Sua área de trabalho normal é de 830 mm por 500 mm. Porém, um dos grandes diferenciais dessa máquina são seus prolongadores, que possibilitam que a máquina alcance uma área de trabalho de até 110 mm por 760 mm, conseguindo cortar peças de grande porte. A SC650i possui guias em alumínio e um sistema a laser, garantindo ainda mais precisão dos cortes. Ela realiza cortes de 90 a 45 graus. A máquina ainda conta com um sistema antirrecuo, protetor de serra e um sensor de parada rápida da lâmina, oferecendo ainda mais segurança. Acompanhe um saco coletor de pó na parte de baixo, garantindo maior limpeza na operação da máquina. E para fechar com chave de ouro, a SC650i foi projetada com rodinhas de movimentação, entregando muita praticidade. Seu peso é de 34 kg. Seu grande diferencial é o fato de ser uma máquina com valor acessível e totalmente versátil. Pessoal, agora a gente vai fazer um ao vivo aqui, sem corte, da nossa serra SC650. Uma serra que se você fechar aqui, essa parte de baixo, ela tem as rodinhas, vira uma mala, e tem essa mesa aqui, que você pode deslizar ela. Você destrava ela aqui, ela vira uma mesa deslizante. Beleza? Bora para o vídeo. Aí, pessoal, isso aqui que eu não estou usando um disco para MDF, então pode ver o corte que ela faz com o disco que acompanha na máquina, um disco para corte bruto, mas pode ver que ele não quebra. Aí, ó. Fechou? Chegou a hora de apresentar para vocês a SCCC, a Serra Circular para Construção Civil da Maxiva. Com o novo design, a Serra Circular de Bancada SCCC Maxiva é apropriada para construtoras e caixarias em geral. Executa refilamento de tábuas, vigas e compensados. Possui mesa de corte fixa com 750mm por 740mm. Conta com guia lateral ajustável em até 350mm. Sua largura máxima de corte é de 350mm e sua altura máxima de corte é de 110mm. A máquina possui estrutura robusta e reforçada, garantindo maior estabilidade em suas operações. A SCCC está disponível em motor monofásico de 3 cavalos e entrefásico com capacidade de motor de 3 a 5 cavalos, por padrão 3 cavalos. É uma máquina robusta e compacta, ao mesmo tempo pesando 95 quilos. Então, pessoal, agora vamos passar uma peça na nossa SCCC. A gente vai fazer um vídeo aqui sem corte, ao vivo. Bora lá! E para fechar nosso vídeo, vamos falar da SC1500i. É uma máquina extremamente robusta, sendo adequada para serviços pesados em fábricas de carroceria, serrarias, madeireiras, construtoras, marcenarias e caixarias em geral. Ela executa o corte de tábuas, pranchas e chapas de madeira. A estrutura é reforçada, podendo suportar motor com até 7 cavalos e meio de potência. Possui mesa de corte fixa com 1600mm por 850mm, proporcionando ampla área de corte ao operador. A SC1500i ainda conta com guia de corte ajustável, garantindo ainda mais precisão. Seu grande diferencial é a inclinação do disco de serra em até 45 graus. Sua largura máxima de corte é de 350mm e a altura máxima de corte é de 500mm para a esquerda e 1000mm para a direita. A altura máxima de corte é de 110mm a 90 graus e de 75mm a 45 graus. Outro diferencial é o fato da máquina ter sido projetada dentro das normas de segurança. A máquina pesa 185kg, sendo extremamente robusta e perfeita para quem precisa realizar longos períodos de trabalho. Pessoal, agora a gente vai fazer um vídeo sem cortes. Vamos mostrar na prática como funciona a nossa SC1500i. Bora lá! Aí pessoal, corte limpo. Fechou? E aí amigo, gostou desse vídeo? Qual dessas máquinas aqui faz mais sentido para a sua produção? Deixa aqui nos comentários e a gente vai te enviar um orçamento especial. Beleza? Se você quiser também, clica direto no link que vai estar aqui embaixo para solicitar seu orçamento. Valeu e até a próxima!